Música Muito bem, voltamos com o programa Cidade em Ação, um programa interativo, onde eu converso com você através da televisão, do zap zap, do facebook, né? E eu acabei de receber uma mensagem, gente, lá da cidade de Canitar, da dona Clarice Tote Feliciano, dizendo o seguinte, Oi amigo, já está na hora de você tirar esse paletó, o calor já chegou. Olha Clarice, eu vou falar um negócio para você, viu? Sorte que tem ar-condicionado aqui no estúdio, viu? Porque não é fácil não, né? Está super abafado, viu? Mas eu quero mandar um abraço para você, dona Clarice, a Lucinha, toda a família aí, o pessoal de Canitar, viu? Um grande abraço para vocês aí, fiquem ligados. Cidade de Canitar, que nós temos uma história muito grande, né? Eu filmava as formaturas das escolinhas lá, Joana. Nossa, isso há 20 anos atrás, filmava as formaturas, as missas, era bem legal, né? Um abraço a todo o povo de Canitar, tá certo? Bom, quero mandar um abração para a Karina Gavioli, que está assistindo o programa, o reje da SAI, né? O reje trabalha na SAI, está participando do programa também. O que mais? Muita gente que está ligadinha nesse momento aqui, como é o caso da Enielse, a Rafaela Dade, o Aguinaldo Durante, né? O Aguinaldo, um abraço para você, boa sorte aí, viu, amigão? O Aguinaldo precisa ganhar um prêmio, né? Sempre está participando. E eu falo para vocês, nunca desistam, porque uma hora você acerta, viu? Aqui o sorteio é bem sério e nós não podemos oferecer prêmio para todo mundo. Mas quanto mais você participar, mais chances você tem de ganhar. Bom, Joana, agora então nós vamos falar do beco da bola. Isso mesmo, o assunto é solidariedade ainda. Por quê? Misturado com data comemorativa e futebol, né? Você não entendeu nada, né? Muito bem, eu vou explicar então. Na manhã do último domingo, que foi ontem, aconteceu no beco da bola, aqui em Orinço, um torneio em comemoração ao dia do soldado e em prol a um policial da corporação. A nossa equipe de reportagem, o Fantástico NBA e o nosso cinegrafista Heraldo acompanharam e registraram os melhores momentos dessa importante ação. Vamos acompanhar? Aqui, meu querido Abriantilheiro, o canal 22 Beco da Bola, onde normalmente a bola rola para as crianças, hoje adulto. É, Beto, mais que importante da polícia militar, da polícia rodoviária, bombeiro e a polícia ambiental. E a partir desse momento, essa festa dos homens de farda que trabalham para mim e para você, no 22 Beco da Bola, agora para você. Olha, primeiro a comemoração do dia do soldado, que foi no último dia 25. E que essa festa envolvendo várias comparações da polícia, satisfação de você estar jogando? É, estamos aqui, prestigiando o evento aí, evento muito legal, dia do soldado, pessoal do policiamento, bombeiro, polícia rodoviária, evento bem legal. Fala direita, centroavante, goleiro ou está de beca de espera? Eu estou de beca de espera, só no apoio aqui só. Festa maravilhosa, meu querido Heraldo, vamos invadir aqui. Festa do dia do soldado, dia 25, parabéns para vocês, de uma forma geral. Machadão, difícil apitar aqui? Aqui é mais difícil, né? Por que, Machado? É, porque aqui o cara não me xinga de ladrão. Em contrapartida, é uma reclamação, hein? Nossa senhora. Jesus. Cara, que sentido da família, essa reunião, muitas pessoas, várias guarnições aqui, polícia ambiental, polícia rodoviária, satisfação sua representando o bombeiro. Vamos aí, vamos dar uma força para o pessoal aí e para ver se o evento sai acontento aí, né? Já falou com o árbitro, já falou com o árbitro, sou para cá do resultado? Não, ainda não, não acertamos ainda não. Ei, tudo bem? Prazer em vê-lo. Antigamente era no Amador, no Gacete, agora no Suíço, não pode o pé, hein, cara? Também pode bater, só com a mão. Fiquei sabendo agora da regra também. Fiquei sabendo agora? Fiquei sabendo agora, eu também desconhecia, mas eu vou tentar ajudar a nossa equipe aí. Nossa equipe foi montada agora, mestre de jogador e mais ou menos de amador, mas a gente que vai bater o time do bombeiro sim, vai ser dois não pra nós. A importância desse evento que está envolvendo toda a polícia militar da região, em origem e, claro, também sobre o dia 25, que foi o dia do soldado. Rapaz, é importante, né? Além dessa confraternização, também há uma ajuda à família dos soldados idólicos, que estão passando por dificuldade nesse momento difícil. E a polícia militar é unida, né? A gente ajuda todo mundo num momento difícil e num momento fácil. E dia do soldado, aqui não tem soldado, sergento, capitão, todo mundo entra na polícia militar como soldado e é respeitado por isso. Obrigado, depoimento mais que sério. Parabéns pela atitude dos organizadores. Segue aqui a nossa matéria, nessa festa de 25 anos da polícia militar na cidade de Marinhos. Aqui esse pessoal manja, hein? Sargento, como é que tá? Tá ligado que dia 3 de dezembro é a nossa das crianças, hein? E quando é o congresso técnico antes pra nós? Tem que ter o congresso da chuteirinha. Alô, doutor Kiko. Rapaz, satisfação, parabéns em nome da BN, a BN Tinello, pelo dia 25, dia do soldado. Mas, no modo geral, acho que é todo dia o nosso dia, né? Claro, todo dia. E essa fé, essa importância, essa ajuda ao companheiro? Ajuda, vai. Todo mundo participando, tô dando um pouquinho. Quanto vai... Quanto que de carne vai ser assada aqui hoje, mais ou menos? Sei não. Muita coisa, né? Dois bois. Quanto? Cinco mil espetinhas. Cinco mil espetinhas. Olha que coisa linda, pessoal, chegando em carro a pé. Tudo bem? Sempre que tem... Tá ligado que na chuteirinha é dia 3 de dezembro, né? Opa, já tá tudo certo, já na agenda, já. Beleza. Mais gente que colabora com o nosso trabalho social e hoje também uma ação social, né? Sim, com certeza. É o que a gente vai fazer aí pra colaborar aí com o nosso amigo. Olha, gentilmente nos atendendo nessa festa maravilhosa, tá apenas começando, né? Com certeza, a festa tá apenas começando. A previsão é que a gente faça esse evento durante o dia todo e estamos confraternizando com o dia dos soldados. 25 dias é muito importante pra nós brasileiros e o torneio mais importante que eu tô notando aqui, a família, né? É a família policial, é uma confraternização. Aqui estão as mulheres dos policiais, os policiais, seus filhos. E um evento muito bonito com um objetivo melhor ainda. Que é pra unir mais ainda a polícia militar. Com certeza. O objetivo maior é a união dos policiais militares. O coronel já chegou? Ainda não, mas tá cheirando. É estranho, mas tá que é verdade. Ei, eu não posso me encerrar o que você me ama como você faz. Mas eu tenho que ser certeza quando eu vou para a porta. Oh, eu quero ser liberado, né? Oh, eu quero ser liberado. Oh, eu quero ser liberado. Canal 22 da BNTV prestigiando lá o evento. O senhor veio de Santa Cruz. Santa Cruz, meu pai, pra prestigiar o evento aqui de Ourinhos. Tá lindo, né? Acompanhando os jogos aí, torcendo pela segunda cia lá. Mas não vai pro choque? Vai jogar? Não, eu não jogo bola. Mas como não? Bem, a importância dessa data pra vocês, pra todos nós, né? É a comemoração, né? Uma festa linda pelo dia do soldado, relembrando. E a gente comemora o soldado anônimo, né? Todos nós, apesar de posto, independentemente de posto ou graduação, somos soldados e em último caso, a nossa intenção é sempre servir a sociedade e proteger. Muito obrigado ao rendimento de nos atender. Ele tá de técnico hoje, hein, meu querido Tinello. Acostumado trabalhando com viatura, e agora o pessoal, só bravo por você que... E eu já gritei, chama a polícia. Não tem jeito, nós estamos no espírito olímpico ainda, mas quando é no racha, os caras que incorporam a vitória. Eu vi carrinho, vi a bola batendo lá em cima, lateral, e segue o bonde. Segue o bonde, não pode parar, o importante é os 20 minutos. Rapaz, a importância do dia do soldado, o sentido da família, essa causa nova que vocês estão fazendo com o companheiro de farda, e eu gostaria que você falasse o momento hoje aqui da família, da polícia oriência. Nós fizemos essa confraternização em prol do dia do soldado, né, que sempre teve, e agora resolvemos resgatar esse dia com rodoviária, bombeiro, primeira companhia, segunda companhia, os aposentados que estão colaborando, e saiu essa grande festa. E vai o dia inteiro, pelo que eu tô vendo ali, a quantidade de pessoas que tá chegando. Ah, sim, agora na parte da tarde teremos Célio Serginho, teremos Diego Henrique, a viola vai cantar agora. Isso, e o jogo para, pelo amor de Deus. Não, aí o jogo para, tem que parar o jogo. Ninguém é de ferro, meu querido Tinello, vambora. Aqui, meu querido W. Tinello, Pico da Bola, onde a Polícia Militar proporcionou as famílias de várias corporações envolvidas aqui no Beco da Bola, um domingo maravilhoso. Sentido da família, sentido da união da Polícia Militar, e a BNTV, claro, não ia deixar você fora dessa, principalmente com Cidade em Ação. Levamos um pouquinho do que é a Polícia Militar, levamos um pouquinho do que é a família da Polícia Militar, que é a nossa segurança a nível nacional. Saímos daqui, mas a notícia continua no Cidade em Ação. Voltam com os senhores no Estúdio do 22. Abre a Tinello. Olha, parabéns ao NBA, parabéns ao Heraldo pelas imagens, quem editou também. Estava conversando com a Ariane, nós somos uma equipe, né? É bacana quando você trabalha em equipe, porque é uma grande roda, gente. Tem várias engrenagens, e para que saia tudo direitinho, todas essas engrenagens têm que estar funcionando certo, né? A Joana, o Nick, a Michelle, todo mundo, né? Então é legal quando você vê uma matéria bem feita, e parabéns a todos os envolvidos também, e participantes dessa ação de solidariedade lá no Beco da Bola, né? Certinho, Joana. Agora, nós temos imagem da Camargo Móveis aí. Eu queria só dar um recado da Camargo Móveis rapidinho. Você tem? Tem o vídeo da Camargo Móveis aí? Olha, quero dizer o seguinte para você. A Camargo Móveis, gente, é uma empresa especializada em móveis planejados aqui de Ourinhos, que está com promoções imperdíveis. E a Camargo Móveis realiza o seu sonho, aquele sonho de um quarto planejado, de uma cozinha planejada, de um home theater, enfim, guarda-roupa. Eles têm móveis lá com altíssimo nível, material de excelente qualidade e preços especiais. Telefone 3322, está aí na tela. A Joaninha já mostrou para você, sumiu da minha cabeça aqui, mas vai aparecer de novo. Telefone 3322-7332, é isso? I-9790-3379, tá? Fica lá na rua Salvino de Souza Andrade, na Vila São Luís, perto do Senai. Olha que legal. Vai fazer uma visita lá na Camargo Móveis, fala com o Reginaldo ou com a Sandra, fala que você viu na BNTV, que você vai ter um desconto. Olha lá, 3322-7332, está aí na tela agora, está certo? Muito bem. Agora é o seguinte, dona Joana, nós vamos para o intervalo, mas antes nós vamos mostrar mais uma vez o sorteio que nós vamos fazer daqui a pouco, do nosso porta-retrato, aliás, nosso não, da São Francisco. Olha que apresentão da São Francisco. Para você, para participar é muito fácil. é só você mandar um WhatsApp para nós, 997-965-5555, ou então compartilhar o nosso vídeo aqui no Facebook, nós estamos ao vivo, está certo? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, pela sua participação, e eu quero mandar um abração para a Sandra, que está acompanhando aqui pelo Zap Zap, e o Luizão, e a sua família lá do Pacheco Chaves, um bom almoço para vocês. Já já estou de volta e espero vocês. Tchau, tchau.